Olá, o Meio Ambiente Por Inteiro que começa agora traz como tema o agroextrativismo. Veja que tipo de produção é essa, o que ela traz de vantagens para o meio ambiente, em quais biomas ela pode ser mais utilizada, a lei e o agroextrativismo no Brasil. Imagine várias atividades combinadas, agricultura, cultivo de árvores frutíferas, essa junção é chamada de produção agroextrativista. Isso faz um bem tanto ao meio ambiente e no Brasil já tem adeptos. Agro significa terra cultivada. Extrativismo é retirar da natureza aquilo que ela nos oferece. Pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. Agora a palavra completa, agroextrativismo. Vamos resumir? Extrair produtos nativos de florestas é a união de uma atividade agrícola sustentável e de baixo impacto ambiental. O agroextrativismo é uma atividade produtiva que combina a coleta de frutos, normalmente frutos nativos de um determinado bioma, e a produção agrícola, a pequena produção agrícola. O plantio de espécies de ciclo curto, criação de pequenos animais, normalmente nos fundos de uma casa. Então, o agroextrativismo é um sistema de produção dos pequenos, que envolve a extração de elementos que estão na natureza, mais algum cultivo de animais e de plantas. A prática surgiu como um complemento do extrativismo que já dura bastante tempo. No Brasil, calcula-se que existam cerca de um milhão de famílias que participam diretamente do agroextrativismo. Não tem como falar em agroextrativismo sem lembrar do cerrado. É o segundo maior bioma da América do Sul. Cobre mais de 20% do território nacional. Ele ocupa totalmente o Distrito Federal e grande parte de Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e outros estados. Ele abriga mais de 6 mil espécies de plantas já catalogadas. Só que atenção! Essa atividade precisa ser ecologicamente correta. Da mesma forma que a natureza oferece tudo de graça e ajuda a valorizar a economia, é preciso retribuir. Evitar o desmatamento, por exemplo. Ou seja, explorar sem destruir. A estimativa é de que 50% do cerrado já tenham sido desmatados. E aqui no estúdio comigo, Agnaldo Moraes. Ele é coordenador de projetos especiais da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO. E também Donald Sawyer, fundador do Instituto Sociedade, População e Natureza. Professor aposentado do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Senhores, um prazer recebê-los aqui. Muitíssimo obrigada pela presença. Quando é que começou essa prática com maior intensidade aqui no Brasil? A gente consegue datar? Tem alguma época específica? Carol, praticamente começou a comprar o Brasil, o nome do país. Isso foi o extrativismo, tirando madeira da floresta que já existia aqui. Então, o Brasil começou com isso. E a junção mesmo do extrativismo e da agricultura? A prática dessas duas atividades já existe no país há muito tempo? Ou ela vem sendo mais praticada recentemente com projetos de conscientização? Como é que funciona isso aqui? Olha só. Nós temos esse processo considerado enquanto iniciado, do ponto de vista de um setor de produção de forma organizada, nos seringais. A prática dos povos da floresta em conciliarem a produção da pequena agricultura e da pequena pecuária tradicional dos agricultores familiares com a exploração sustentável da produção maior riqueza, que era a floresta, que fornecia para eles o insumo de uma renda adicional que era a borracha das suas seringueiras. Então, não sei se o Donald concorda, mas do ponto de vista da organização, enquanto movimento, enquanto uma atividade produtiva, coordenada, ela surge a partir dessa iniciativa dos povos da floresta. Pelo menos nós buscamos os nossos referenciais de agroestrativismo dentro das nossas políticas de desenvolvimento do Ministério da Integração Nacional e da Superintendência do Centro-Oeste. A nossa inspiração vem a partir dos povos da floresta. Professor Donald, diante inclusive da sua experiência, com toda a questão de sustentabilidade, qual a importância da prática do agroestrativismo? Em primeiro lugar é isso, é não derrubar a floresta, não destruir a natureza para fazer plantações homogêneas ou também no Brasil é principalmente pastagem que ocupa as áreas desmatadas, inclusive com baixa produtividade da pecuária. Então, em primeiro lugar é isso, é manter o ecossistema funcionando. Agora, além disso, traz uma série de vantagens para a sociedade, como também para a economia, que nem sempre são tão evidentes. A gente não pode se furtar também da reflexão de pensar que a diversidade de produtos ali, muitas vezes nativos, é o que faz com que esse ecossistema realmente não precise de agrotóxicos. O processo de degradação e devastação dos nossos biomas, ele ocorre tanto nas grandes produções quanto nas pequenas produções. Nas grandes produções de função da necessidade de expansão da sua fronteira agrícola, da expansão, no caso do Cerrado, que é a nossa área de atuação do binômio grão e carnes, que a necessidade de terras tem se mostrado constante e progressiva. E a gente percebe que tanto as grandes propriedades quanto as pequenas propriedades, cada uma na sua escala, comprometem a manutenção e a preservação desses biomas. E no caso do pequeno produtor, que é o foco do agroestativismo, que é o agricultor familiar, muitas das vezes por ignorância, ou por necessidade. Necessidade é premido pela manutenção, pela subsistência de suas famílias e acaba deitando, o que a gente chama de deitar a mata, deitar a floresta, deitar o cerrado, para oferir algum rendimento a partir dessa destruição. E no agroestativismo, a gente mostra que o cerrado em pé, ele pode gerar renda. O cerrado em pé, ele pode garantir a segurança alimentar e ele pode oferecer um componente agregador à sua produção. Professor, aonde mais se encontra o agroestativismo? Mais uma vez, a atividade do extrativismo unida à agricultura. Aonde mais no Brasil, além do cerrado, que é um grande potencial, um bioma de grande potencial para essa atividade, nós podemos encontrar o agroestativismo? Praticamente todos os agricultores familiares no Brasil praticam um pouco de extrativismo. Alguns mais, outros menos. Mas, as manhã, muitas vezes aproveitam caça e pesca, também coletam frutos, alguns fazem artesanato e outras coisas assim. E plantam também, né? Um arco de atividade, combinado com a agricultura. Então, tá, o primeiro no Brasil foi, mencionei o pau-brasil, teve ciclos de borracha, de castanha. Nos antigos seringueiros, era proibido plantar. Mas, depois do colapso, do boom da borracha, que vai fazer cerca de 100 anos agora, os seringueiros começaram a plantar também. Então, não há, hoje em dia, extrativista que não seja também agricultor. E praticamente todos os agricultores também fazem alguma coisa de extração da natureza, não cultivando ou criando. Se bem que tem formas intermediárias também de manejo. Não há uma dicotomia total entre produção e extração, porque dá para fazer manejo, dá para enriquecer a natureza, adensando as espécies nativas, protegendo as espécies nativas da concorrência ou dos predadores, para ter uma produção melhor. Ótimo. Aguinaldo, a lei que estabelece a reserva legal permite que neste local seja praticado o extrativismo também? Ah, sim. Inclusive, nós temos um projeto desenvolvido pela Sudeco, que ele é muito interessante, ele retrata muito bem essa convergência entre a preservação e produção. Porque até algum tempo, a produção agropecuária e a preservação ambiental eram vistos como óleo e água, eram quase que inconciliáveis, não se misturavam. Uma visão equivocada, muito maniqueísta. E nós conseguimos, de certa maneira, a partir dessa ideia do agroestativismo mesmo, do aproveitamento dos recursos que são oferecidos pela própria natureza, a gente conseguiu quebrar um pouco disso e estabelecer uma certa convergência, principalmente entre os mini e pequenos produtores, agricultores familiares, que é o nosso público-alvo. Nós temos um projeto belíssimo, que é a reintrodução da erva mate na fronteira sul do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aquela região, ela foi objeto de grandes processos de ocupação pela soja, por grãos, pela pecuária e a devastação absurda do bioma. E os ervais foram também destruídos. E a cultura do tererê, que é o mate gelado, ela é presente naquela região. E como os ervais foram todos eles derrubados, e é uma erva nativa da região, há um déficit da reserva legal dos 20%. E como nós buscamos recompor esse déficit? Com a reintrodução dos ervais. Então, nós estamos reintroduzindo os ervais, um projeto belíssimo, uma primeira etapa com um plantio de 750 mil mudas, distribuído em assentamentos rurais em oito municípios, um dos maiores, inclusive, assentamentos do Brasil, que é o da fazenda Itamaraty, do antigo rei da soja. E nós estamos reintroduzindo a erva mate e a reintrodução da erva mate conciliada com a agricultura e pecuária de pequena escala. Consorciada, melhor dizendo, consorciada com esse modelo de agricultura. E houve uma adesão, assim, fantástica. Porque você vai ter a recuperação da reserva legal, não só pela erva mate, obviamente, a erva mate é um das espécies nativas, mas ela é considerada enquanto reintrodução, enquanto replantio, ou recuperação da mata nativa. Ótima colocação, Aguinaldo. Inclusive, eu volto com vocês no segundo bloco. A gente fala um pouquinho mais sobre compensação, sobre as implicações do Código Florestal nesse modelo de agroextrativismo, mas é daqui a pouquinho, tá? E não saiba aí, hein? Já já eu volto no próximo bloco os detalhes do projeto da ONG Ecodata. Só um instante. E nossa equipe foi até uma chácara conhecer um produtor rural que pratica o agroextrativismo. E ele nos contou também as vantagens do projeto da ONG Ecodata, que visa conscientizar os produtores das riquezas nativas do Cerrado. Dá uma olhada. Nosso ponto de partida, Praça dos Três Poderes. Saímos da área central de Brasília e percorremos 130 quilômetros para chegar à Cidade dos Cristais. Cristalina, Goiás. Mais 60 quilômetros de estrada até chegar ao destino. Assentamento Presidente Lula. Fomos conhecer de perto o trabalho. Esta é a primeira vez que uma emissora de TV acompanha o dia a dia dos assentados que foram os primeiros beneficiados do projeto Rota da Sociobiodiversidade da ONG Ecodata. Eles passaram por um curso de qualificação dividido em cinco módulos. O assentamento existe há oito anos. Antes era uma grande fazenda de plantação de soja. Agora são 2.100 hectares cercados por mais de 400 hectares de reserva legal e área de preservação permanente. A maioria dos assentados veio de Cristalina e de municípios vizinhos em busca de oportunidade. Nós temos uma diversidade muito grande de pessoas aqui dentro. Tem pessoas do Pará, tem pessoas do Sul, de Cristalina, Brasília, de várias regiões. Hoje a nossa visão é um pouco diferente. A gente quer ter retorno com o cerrado. As mudas serão plantadas em áreas onde tiver qualquer degradação e especialmente nas áreas de APP com o intuito de conservar a água. Nós temos algumas APP dentro do assentamento e a gente quer trabalhar bastante essa questão. E também a gente vai estar além de trabalhar dentro do assentamento a gente quer estar também colocando à disposição para vender para fora e incentivar os outros agricultores dos outros assentamentos da região a estar adquirindo e colocando suas parcelas. Aqui de cima a gente tem uma vista melhor do assentamento que hoje abriga cerca de 100 famílias. Os lotes são grandes. Cada um tem cerca de 13 hectares. Por isso, daqui, a gente observa que as casas não ficam próximas umas das outras. Mas isso permite que cada área seja bastante explorada pelos assentados. Na propriedade da Sueli, por exemplo, tem araticum, cagaita, piqui, jatobá e outros frutos do cerrado. Atualmente ela sabe explorar o que a natureza oferece de melhor. Antes eu não sabia que o araticum a gente podia estar fazendo sucos, fazendo bolo essas coisas que o jatobá que eu comia muito quando era criança eu não sabia que a gente poderia estar fazendo a farinha dele. Aí isso eu aprendi. Lucy Leuda chegou ao assentamento em 2009. Ela veio de Lusiana, Goiás e conta que a mudança foi da noite para o dia. Com o agroestativismo eu aprendi que antes a gente pegava tudo enlatado tudo já em potes em supermercado, né? Só ia na prateleira e já pegava. E aqui não. Aqui eu aprendi a cultivar aprendi a explorar essas plantas e a cultivar o piqui, o milho, tudo aquilo que a gente viu enlatado hoje a gente vê de pertinho e pode extrair nós mesmos, extrair com as nossas próprias mãos. Aqui, Lucy Leuda teve oportunidade de estudar e concluir a tão sonhada graduação. Atualmente ele é formado em pedagogia e o tempo livre é dedicado ao campo. O assentamento tem um projeto de construir um viveiro para produzir 50 mil mudas por ano de frutíferas do cerrado e plantas medicinais. Vem agregar, além da produção, vamos dizer assim, econômica e social, vem agregar a área, hoje, ambiental. Faz a preservação do cerrado, né? Dando condições para que as pessoas que venham a se fixar no campo possam sobreviver, tirar o seu sustento, a sua base econômica e para a sua família do agroestrativismo, né? Explorando o potencial, as frutas que é produzido no cerrado. Em vez de degradar o cerrado, de fazer a supressão do cerrado, a gente possa manter o cerrado em pé e com tantas condições de sustentação e de vida para essas pessoas. Quais as implicações desse novo Código Forestal na atividade do agroestrativismo? Tem alguma peculiaridade, alguma regra específica para essa prática? Precisamos de alguns esclarecimentos, o detalhamento, a operacionalização da aplicação do Código Forestal. O que consta, até onde eu sei, é que na reserva legal é possível aproveitar os produtos da natureza com plano de manejo, mas que na área de preservação permanente, que é beira de rio ou córrego, declividade forte ou topo de morro, aí é intocável. Eu acho, minha opinião é que deveria ser possível aproveitar sementes, por exemplo, dessas áreas, até mesmo para ter disponibilidade de sementes para fazer a recuperação das áreas degradadas que o Código Forestal exige, ou que mesmo em alguns países está ocorrendo já em partes do Brasil, uma transição florestal, como dizem, a floresta está voltando porque a agricultura está se modernizando, está intensificando e não precisa mais de tanta área para produzir a mesma quantidade. E a gente tem que fazer uma certa distinção, nem todo extrativismo é bom, isso tem que ficar claro. Qual é ruim? O extrativismo predatório, o extrativismo sem o que o professor acabou de se referir, sem um manejo, um plano de manejo definido, que é o retirar da natureza por retirar da natureza. Retirar da natureza sem repor para a natureza, sem ter o cuidado, por exemplo, de, na coleta do piqui, você não deixar no pé aqueles frutos mais vistosos, porque esses frutos, você não vai pegar um pé de piqui e devastar o pé de piqui e colher todos os frutos de piqui, senão você interrompe o processo de replicação, de multiplicação daquela espécie, de germinação em outros locais, por meio dos polinizadores e dos diversos outros vetores de proliferação das espécies dentro do bioma. Então, o extrativismo predatório, ele não é o que nós queremos, entendeu? O que nós queremos é o extrativismo com sustentabilidade, é o extrativismo com manejo, é o extrativismo com recuperação. O aproveitamento do que é nativo, mas de forma consciente, né? De forma consciente e sustentável. Eu acho que valeria a pena frisar que a sustentabilidade da extração depende da intensidade, sim ou não. Depende da intensidade e das formas de fazer a extração. Gostaria de lembrar também que frutos, sementes, etc, servem não só para a reprodução da vegetação, como também como alimento para a fauna, que é uma parte essencial dessa biodiversidade. Então, tem que deixar alguma coisa para a fauna. É a conclusão em palavras mais simples. Perfeito. Bom, em relação ao ICMS ecológico, eu gostaria que vocês me explicassem, falassem um pouquinho dele. Me parece um avanço da legislação, que segundo a Constituição, é permitido que um quarto do percentual do recolhimento do ICMS fique a cargo de determinação do município, né? Ele pode, ele recebe o ICMS e define esse percentual em que será aplicado. Eu concordo que é um avanço genial, porque os municípios que não têm tanta área no agronegócio podem ter alguma alternativa para a sua arrecadação, para a sua renda. Também não onera os cofres públicos, porque é um critério da distribuição. Não aumenta o gasto público, trata-se da divisão, da distribuição deste recurso. E seria justo com os municípios que não têm tantos grãos ou tanta pecuária, por exemplo, para gerar renda. Na verdade, o ICMS ecológico é um apelido dado a um mecanismo fiscal de remuneração ou de compensação. De motivação? De estímulo, exatamente. De estímulo aos municípios, dentro de uma das unidades federadas, aos municípios que não foram amplamente dominados pela agricultura ou pecuária convencionais. Então, a gente que mantém, dentro dos seus limites, espaços de preservação da natureza, dos biomas, em escalas consideráveis. Então, você cria uma relação de compensação proporcional, de estímulo proporcional a essa preservação. Eu gostaria de acrescentar que seria muito interessante o Brasil ver, além das unidades de conservação, que fazem parte do SINUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o que em outros países está sendo chamado de áreas conservadas, comunitárias e indígenas. Porque, para a gente ter a escala necessária para manter a biodiversidade, manter os estocos de carbono, que é outra função ecológica importante, e, sobretudo, a circulação da água no Brasil, os ciclos hidrológicos, precisando de uma escala que vá além dos parques oficiais, as unidades de conservação. Então, quando tem comunidades tradicionais, ou mesmo de agricultores familiares, ou povos indígenas, isso poderia ter algum reconhecimento oficial e até mesmo contando o cálculo da distribuição do ICMS. Perfeito. Professor Donald, Agnaldo, muitíssimo obrigada pela presença dos dois. Pois, infelizmente, nosso tempo aqui se esgotou, mas ficou aí para você, acho que uma boa explicação do que é o agroextrativismo e da importância dele, não só para o nosso cerrado, como para todos os biomas do país. Não é isso? Muitíssimo obrigada. Voltem sempre à casa de vocês. Nós agradecemos. Obrigada a você de casa também, pela companhia de sempre, o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente apresentar para vocês aqui. Mande um e-mail para o meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá. Tchau. Tchau.